Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, meu nome é Armando Dias, esse é o Inglês para Brasileiros no seu canal Brasil Tupic e conforme você viu lá no título, hoje a gente vai falar sobre the letter Y, a letra Y E por que eu decidi fazer um vídeo só sobre esta letra? Porque, primeiro, ela tem quatro pronúncias diferentes, a mesma letra Segundo, ela tem a possibilidade de ser usada como vogal ou consoante Então esse é o nosso assunto, eu vou dividir esse assunto em duas partes Nesta primeira parte, a gente vai falar sobre as pronúncias, as quatro pronúncias diferentes que o Y tem, o Y Na segunda parte, eu vou falar sobre as quatro classes gramaticais, onde o Y merece um cuidado especial Estou falando do verbo, do substantivo, do adjetivo e do advérbio A letra Y, a letra Y, ela tem quatro pronúncias distintas Ela pode ser Xua O que é um Xua? Xua tem essa representação fonética É uma espécie de um A invertido Ou um E invertido, na verdade E ela é, toda vez que você tem uma vogal que não se pronuncia totalmente Você diz que aquilo é um Xua Então, por exemplo, aqui nós temos a palavra para seringa, né? Então é syringe É praticamente como se o Y não estivesse aqui, tá? O som mais comum da letra Y é esse aqui, o I I, que representa como esse J, parecido com o J Na verdade é um J, né? Yes, yellow, yo-yo, etc O terceiro som, o I tem a pronúncia de I E aqui ele é uma vogal Palavras como my, meu, né? Shy Que quer dizer tímido ou tímida, né? By, que é uma preposição E assim por diante E em quarto e último lugar nós temos a pronúncia de I Tá? Esse meu I aqui tá muito ruim Por exemplo, em palavras como ocupado, né? Busy Curioso, né, pessoal? Você escreve a letra U e fala bi, né? Busy Pretty Ugly E assim por diante Neste caso, ela funciona O I funciona como uma consoante Então estes foram os quatro tipos de som possíveis com a letra Y Então vamos agora pra segunda parte Conforme eu avisei no início Esta segunda parte nós vamos falar sobre classes gramaticais Onde o Y recebe uma atenção especial Começaremos então com os verbos Verbs Tomaremos como exemplo a palavra study Que é estudar, né? Estudar ou estudo Study Se você tem o presente simples, por exemplo She study Você precisa tirar o Y, substituí-lo pela letra I e acrescenta ES Então, eu digo I study You study Mas você diz she ou he ou it estudies Tá bom? Verbos iguais a este Nós temos o fly Flies Carry Carries Voar, carregar Precisamos ter um cuidado especial também com os verbos no passado Vamos usar o mesmo verbo Study No passado você elimina o Y, né? Como aqui E coloca ED Então nós estamos falando de um verbo regular Tá certo? Então ele diz I study No passado I studied Tá? Toda vez que o Y tiver precedido de uma consoante Você faz isto aqui Verbos como este Nós temos carry No passado carried Carregar, né? Satisfy Satisfied Então aqui tinha o Y E aqui também tinha o Y Toda vez que você tiver o Y precedido de uma vogal Aplica a regra geral Que é Se no presente você aqui colocou ES Aqui também você vai colocar S No passado você colocou ED Aqui também você coloca ED Então olha só Obey É obedecer, né? Então I obey Eu obedeço Ela obedece She obeys She obeys Verbos como este Nós temos aqui Play, né? Tocar, brincar, jogar Say Presente você diz Says, né? Says Eu digo I say Ela diz She says Eu jogo I play Ela joga She plays E assim por diante No passado o procedimento também é o mesmo Se o Y for precedido de vogal Você só coloca ED Ou seja, a regra geral Então obey no passado Obeyed O outro verbo parecido com este É o play Played Então nós estamos falando aqui, pessoal De verbos regulares Isto aqui é só para verbo regular Porque o verbo irregular É como por exemplo Este aqui, ó Sei Sei No passado você não vai dizer sei Você vai dizer said Então isso só vale para verbos no presente ou no passado Mas de verbos regulares Então a segunda classe gramatical, pessoal Onde o Y, Y Precisa ser olhado com carinho São os substantivos Nouns Especialmente no plural Então olha só A palavra lady É um substantivo Termina com Y Precedido de consoante A mesma coisa Você tira o Y Substitui pelo I E coloca o ES Que é o plural Então fica ladies Palavras assim Como esta Nós temos sky Que termina com Y Você coloca skies Nós temos a palavra mercy Que quer dizer misericórdia No plural Mercy Pessoal, para remer o tempo Eu coloquei aqui as duas últimas Classes gramaticais juntas Adjetivos e adverbos Adjetivos e adverbos Bom, começaremos então com o adjetivo Toda vez, pessoal Que você tiver um adjetivo Pretty Lindo Belo Terminado com Y Se você for comparar Toda vez que você for mexer com isso Você vai ter que alterar A palavra trocando Y por I E acrescentar o Sufixo er Então fica Prettier than Mais bonito do que Então se você diz que A é mais lindo do que B Você diria A is prettier than B Então estes são os Adjetivos Nós temos outros adjetivos Que também terminam com Y E é precedido de consoante Dirty Sujo Então uma cidade é mais suja do que a outra Dirtier than Rainy Chuvoso Heavy Pesado Então este foi o caso com os adjetivos Com os adverbos Funciona um pouquinho diferente Então veja lá Nós Barulho É um substantivo Se você quiser transformar o substantivo Num adjetivo Se você quiser transformar o substantivo num adjetivo Li Li Noisely Barulhentemente Barulhadamente Barulhadamente Parafraseando o Guimarães Rosa Naquele que gostava de criar palavras Eu não sei se existe essa palavra Mas em inglês existe Barulho Barulhento Barulhento Barulhadamente Barulhadamente Ou barulhentemente Não sei Noisely É o mesmo caso aqui Com a palavra Ready Quer dizer pronto Tá Pronto Que é um adjetivo Ready Ready É um adjetivo Aqui era um substantivo Agora aqui é um adjetivo Ready Se você quiser transformar o que é um adjetivo Num substantivo Você tira o y Põe o i E coloca o sufixo de Ness Então Readiness Prontidão A exemplo do que acontece com esse carinha aqui Is É a mesma coisa Is Facilidade Nossa, a gente é uma guia, gente, não é meu? Você vai perdoar, tá, pessoal? Is Que é um substantivo Quer transformar no adjetivo? Pode Troca esse carinha e põe o y no lugar Is O que era is Fica is Se você tem um adjetivo e quer passar por um adverbo É a mesma coisa, né? Aqui nós temos um adjetivo Para passar por um adverbo é a mesma coisa O mesmo procedimento Você elimina o y Coloca i E o sufixo li Então Is Easy Easily Então esta foi a letra y A letra y Que nós vimos Na primeira parte Quatro pronúncias E agora Na segunda parte A gente viu Quatro classes gramaticais Onde o y Precisa ter Olhado com atenção Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe seu thumbs up Meu e-mail está aqui E eu fico por aqui Te aguardo no próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau